O que rola na treta morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber DJ Neguete pegou você Vamo começar, vem Então, fica tranquila Chama as amiguinha Na treta do DJ tem fur docinho Tem festinha Chama as safadinha Só as safadinha As que senta com força Até ficar molhadinha Chama as safadinha Só as safadinha As que senta, 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 senta Com força até ficar molhadinha O que rola na treta morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber DJ Neguete pegou você Vamo começar, vem Então, fica tranquila Então, fica tranquila Chama as amiguinha Na treta do DJ tem fur docinho Tem festinha Chama as safadinha Só as safadinha As que senta com força Até ficar molhadinha Chama as safadinha Só as safadinha As que senta, 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 senta Com força Até ficar molhadinha E ajar E aí E aí E aí E aí